Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 27 de outubro de 2024 em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Aquário, hoje o universo está lhe enviando um lembrete poderoso. É hora de respirar e encontrar seu centro. Mesmo que esta semana esteja cheia de reviravoltas inesperadas, eventos de última hora e decisões importantes, não se deixe levar pela velocidade dos eventos. A chave para o seu sucesso é manter a calma, lidar com uma coisa de cada vez e não tentar assumir tudo. Sua energia é imensa, mas se você tentar fazer muito, pode sentir que as coisas estão saindo do controle. Respire fundo e organize seu tempo, porque cada passo que você der hoje será crucial. No amor, você pode estar tendo dúvidas. Talvez você sinta que há algo que não se encaixa bem no seu relacionamento ou você se concentra no que não tem. No entanto, a mensagem clara é... Há amor verdadeiro em sua vida. Se você se sente inseguro, em vez de deixar o estresse e a incerteza tomar em conta, converse abertamente com essa pessoa especial. O as de ouros na sua leitura é um sinal claro de que esse relacionamento é um presente do universo. Às vezes, o estresse pode nublar sua visão, mas se você se permitir abrir os olhos, verá que o que você tem é algo sólido, bonito e cheio de possibilidades. Se você é solteiro, o foco atual no trabalho pode estar tirando sua atenção do romance, mas não se preocupe. O destino tem seus próprios planos. De acordo com o mágico e a roda da fortuna, é provável que você encontre um novo amor em um ambiente relacionado ao trabalho ou à carreira. Mantenha os olhos abertos, porque uma pessoa carismática e mágica pode entrar na sua vida quando você menos espera. Mesmo que pareça que tudo está focado na sua carreira agora, o amor pode surpreendê-lo da maneira mais inesperada. Profissionalmente, hoje o sol e a lua alertam para que você tenha cautela com quaisquer documentos ou acordos que assinar. Pode haver algo escondido que você não esteja vendo claramente, então certifique-se de verificar os detalhes ou peça ajuda se necessário. Mesmo que possa haver um pequeno susto, o sol garante que as coisas vão se resolver de forma positiva. Sua intuição será fundamental para detectar o que está dando certo ou o que precisa ser ajustado. Lembre-se de que seu progresso, mesmo que pareça lento, é firme e estável. Cada passo que você dá ou aproxima de seus objetivos, mesmo que o progresso seja gradual, o sucesso é garantido. Por fim, a carta estrela traz uma bênção especial, um desejo antigo que você esperava há muito tempo começará a se materializar. Este é o momento em que seus sonhos mais profundos brilharão. O universo pede que você confie neste processo. Acima de tudo, deixe o estresse se dissipar para aproveitar plenamente as oportunidades que estão por vir. A estrela não fala apenas de sucesso, mas também de profunda satisfação interior. Este é o seu momento de brilhar, de ser aquela pessoa irresistível que todos notam e de receber a abundância que você desejou por tanto tempo. Lembre-se, Aquário, cada passo que você dá hoje, por menor que pareça, o aproxima da realização dos seus sonhos. Este é o momento de renascimento, tanto no amor quanto na carreira. A chave é encontrar o equilíbrio entre paciência e ação. Leitura de tarô de hoje para seu signo. 1. O Mundo Esta carta indica que você está fechando um ciclo importante em sua vida e abrindo um completamente novo. O mundo simboliza o ápice de uma etapa e a entrada em uma fase de maior realização. Você está prestes a vivenciar uma mudança radical, onde sua vida amorosa, profissional e pessoal serão transformadas. É o momento de tomar as rédeas e fazer as coisas com determinação. O universo está preparando você para viver de forma mais completa e satisfatória. 2. Justiça Esta carta sugere que forças cósmicas estão agindo a seu favor, trazendo equilíbrio e justiça para sua vida. Se você tem lidado com pessoas ou situações negativas, a justiça divina fará com que essas energias desapareçam. Aqueles que não lhe serviram, seja no trabalho ou em sua vida pessoal, serão removidos. A justiça também o convida a resolver quaisquer questões pendentes, dando-lhe o poder de tomar decisões firmes e justas. 3. Raida Esparas O rei de espadas representa sua capacidade de analisar e tomar decisões. Você está em uma posição de grande poder, onde resolverá tudo que vier em seu caminho com determinação. Neste momento, sua mente estará focada em atingir seus objetivos e alcançar conquistas tanto no material quanto no amoroso. Você se sentirá em total controle de sua vida e capaz de superar qualquer obstáculo que esteja em seu caminho. 4. Dez de copas O dez de copas é uma carta que anuncia felicidade e harmonia, especialmente na esfera familiar e emocional. A energia desta carta sugere que um grande desejo seu, possivelmente relacionado à sua família ou ao seu círculo íntimo, vai se materializar. Além disso, há uma forte atração por alguém em relação a você, alguém que tem fantasias e desejos intensos com você. Este amor pode ser mais profundo do que você pensa, embora você possa se sentir indeciso sobre esta pessoa. 5. O sol O sol traz clareza e alegria. Nesta fase, as coisas começarão a ficar mais claras e tudo o que era escuro ou confuso será iluminado. As dúvidas que você tinha se dissiparão, e você verá tudo com uma nova perspectiva. Há também a possibilidade de uma viagem ou mudança de residência, algo que você tem desejado e que lhe trará muita satisfação. Aquário As cartas preveem uma fase cheia de mudanças e oportunidades para você. Você está prestes a entrar em um novo ciclo de vida, onde terá a oportunidade de deixar para trás velhas etapas que não lhe servem mais. O universo está do seu lado, dando-lhe justiça e clareza para resolver tudo o que precisa. Além disso, sua vida amorosa estará muito ativa, com alguém que pode estar se aproximando de você com sentimentos intensos por você. Este é o momento para aproveitar as oportunidades, tomar decisões firmes e receber as bênçãos que estão por vir. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Esta semana, Aquário, a questão financeira exige sua total atenção. Com a combinação das cartas Sol e Lua, há algo escondido em sua perspectiva financeira que você deve descobrir. Talvez seja uma oportunidade que você estava esperando, mas também pode vir com certos riscos. Não se apresse em assinar contratos ou fazer grandes investimentos sem primeiro revisar cuidadosamente os detalhes. Certifique-se de ler as letras miúdas. Se tiver alguma dúvida, consulte um especialista que pode orientá-lo a tomar a melhor decisão. Além disso, as cartas indicam que, embora possa haver algum obstáculo ou um pequeno contratempo, não se assuste. O Sol garante que, depois desse momento de incerteza, as coisas vão funcionar a seu favor. Isso pode vir com uma importante experiência de aprendizado, algo que o ajudará a melhorar sua gestão financeira no futuro. O crescimento econômico será gradual, mas sólido, o que é um excelente sinal para suas finanças a longo prazo. Por outro lado, o número 7 é a chave para sua sorte esta semana. Este número está ligado à sabedoria e à introspecção, sugerindo que se você reservar um tempo para refletir e analisar bem cada situação, o sucesso financeiro estará do seu lado. Fique de olho em pequenos sinais que podem surgir inesperadamente, pois oportunidades de ganhos adicionais ou novas fontes de renda podem surgir. Por fim, é importante ouvir sua intuição, pois a Lua também fala de uma conexão profunda com seu subconsciente. Esta semana, essa voz interior será crucial para evitar problemas financeiros e aproveitar oportunidades que podem parecer escondidas à vista de todos. Se algo não o convence ou você sente que algo não está claro, confie em seus instintos e tome precauções. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 27 de outubro são 19, 3, 28, 10, 9, 22. Amor diário. No reino do amor. As cartas são claras. Esta semana convida você a repensar algumas das percepções que você tem sobre seu relacionamento atual. A carta 5 de copas aponta que você pode ter se concentrado muito ultimamente no que não tem, em vez de apreciar o que realmente existe em sua vida amorosa. É um lembrete de que, embora as coisas não pareçam perfeitas às vezes, o amor está presente. Às vezes, o que está faltando não é amor, mas uma perspectiva renovada. O as de ouros na sua tiragem representa uma oportunidade incrível de transformar seu relacionamento atual em algo mais profundo e significativo. Este as lhe diz que o amor que vocês têm é um presente do universo e que, se ambos se abrirem para a possibilidade de crescerem juntos, esse relacionamento tem um grande futuro. É hora de deixar de lado o estresse e as dúvidas. Em vez disso, focar no potencial do que vocês podem construir juntos com seu parceiro. Se você está solteiro, o mágico e a roda da fortuna indicam que o destino está se movendo a seu favor. É provável que uma nova pessoa entre em sua vida, e ela o fará de uma forma inesperada, possivelmente em um ambiente profissional ou por meio de atividades relacionadas ao seu trabalho. Essa pessoa será carismática e o atrairá imediatamente. Então, mesmo que você esteja muito focado em seus projetos agora, mantenha os olhos abertos, porque o amor pode chegar quando você menos espera. O conselho mais importante para você no amor esta semana é falar e expressar o que sente. Se há algo que o preocupa, comunique ao seu parceiro. A carta do julgamento convida você a um renascimento emocional, a deixar as inseguranças para trás e a renovar a confiança no amor. Ao fazer isso, seu relacionamento florescerá e se fortalecerá. No trabalho, na área profissional, as cartas sugerem que você se mantenha calmo e organizado. Esta semana, você pode sentir que há muitas coisas para fazer e pouco tempo para realizá-las. A lua e o sol alertam sobre possíveis confusões ou mal entendidos em seu ambiente de trabalho. Se você se sentir sobrecarregado com responsabilidades, não hesite em pedir ajuda ou delegar tarefas. O segredo é manter uma atitude calma e metódica. Também é um bom momento para refletir sobre seus objetivos profissionais. Você está satisfeito com seu emprego atual ou há algo que você quer mudar. A carta do mágico o encoraja a assumir o controle de seu destino profissional. Embora agora possa parecer que tudo está focado nos detalhes do dia a dia, não perca de vista o quadro geral. Você tem o poder de transformar sua carreira em algo mais significativo, mas para isso precisa de clareza e foco. O conselho é não tomar decisões precipitadas, principalmente se envolver em assinatura de contratos ou aceitação de novas propostas. A lua indica que pode haver detalhes ocultos que você não está vendo e é melhor reservar um tempo para avaliar todas as opções antes de agir. Lembre-se de que a paciência será sua melhor aliada nesta semana e que cada passo que você der em seu trabalho contribuirá para um futuro mais estável e bem-sucedido. Por fim, a carta guerreiro de ouro sugere que, embora o progresso em sua carreira possa parecer lento, ele é constante. Não se desespere se as coisas não se moverem tão rápido quanto você gostaria. Às vezes, os movimentos mais importantes em nossas vidas profissionais acontecem gradualmente, mas cada passo é significativo. Mantenha a fé no processo e continue avançando, porque o sucesso está a caminho. Saúde Seu bem-estar emocional é um aspecto fundamental esta semana. Aquário O estresse acumulado pode estar afetando sua saúde, especialmente se você não estiver lidando bem com a pressão. As cartas convidam você a tirar um momento para respirar e relaxar. O balão invisível do estresse, como eles mencionam, pode estourar a qualquer momento se você não o administrar adequadamente. Embora você esteja acostumado a ir a toda velocidade, esta semana o universo pede que você desacelere e se concentre em seu bem-estar. O chacra do plexo solar, que está ligado às suas emoções, pode ser uma área-chave para o equilíbrio. Praticar técnicas de respiração profunda ou meditação pode ser de grande ajuda para acalmar sua mente e revitalizar sua energia. O número 7 que aparece em sua leitura também o convida a se concentrar na introspecção e encontrar o equilíbrio interior. Às vezes, o melhor remédio para o estresse é reservar um tempo para si mesmo. Além disso, não subestime o poder do descanso físico. A exaustão pode funcionar contra você se você não prestar atenção a ela. Ouça seu corpo e dê a ele o descanso de que ele precisa. A cor vermelha, que aparece em sua leitura, pode ajudá-lo a recarregar suas baterias e se sentir mais forte. Essa cor está associada à vitalidade, força e poder, que é exatamente o que você precisa para enfrentar os desafios da semana. Por fim, mantenha uma dieta equilibrada e não negligencie a atividade física. Embora o foco esteja no seu bem-estar emocional, seu corpo também precisa de cuidados. Um equilíbrio entre mente e corpo permitirá que você se sinta mais no controle e preparado para quaisquer desafios que possam surgir. Família e amigos Seu relacionamento com sua família pode ser influenciado pelo estresse que você acumulou. Você pode estar projetando involuntariamente suas preocupações de trabalho ou emocionais em seu ambiente familiar. As cartas aconselham você a tirar um tempo para se desconectar do trabalho e dedicar mais atenção aos seus entes queridos. A lua e o sol indicam que pode haver algumas tensões em casa, mas que elas serão resolvidas de forma positiva se você mantiver uma atitude aberta e compreensiva. É importante que você converse com seus familiares sobre o que está sentindo. Não tenha medo de se mostrar vulnerável ou de pedir apoio se precisar. A carta do julgamento convida você a ter conversas profundas e honestas com seus entes queridos, o que pode ajudar a fortalecer os laços familiares. Lembre-se de que você nem sempre precisa carregar tudo sozinho. Sua família está lá para apoiá-lo nos momentos mais difíceis. Além disso, as cartas sugerem que pode haver um evento familiar importante esta semana, algo que lhe trará alegria e um renovado senso de unidade. Aproveite esses momentos para se reconectar com seus entes queridos e aproveitar a companhia daqueles que mais o amam. Às vezes, apenas passar um tempo de qualidade com sua família pode ser o melhor remédio para o estresse e a ansiedade. Por fim, se houve algum mal-entendido ou conflito na família, esta semana é ideal para resolvê-lo. A estrela, que o representa no tarot, sugere que você terá a oportunidade de brilhar em seu lar, trazendo paz e harmonia para seus relacionamentos familiares. Aproveite este momento para fortalecer os laços com seus entes queridos e desfrutar do calor e apoio de sua família. Compatibilidade Quanto aos relacionamentos com outros signos, esta semana você terá uma afinidade especial com Libra e Sagitário. Com Libra, você compartilhará uma conexão profunda e equilibrada, o que o ajudará a manter a calma em meio ao caos. Ambos os signos de ar têm uma capacidade inata de se entenderem, e esta semana não será exceção. Se você tem algum assunto inacabado com o Libriano, este é o momento de resolvê-lo com sucesso. Com Sagitário, as energias serão de aventura e crescimento mútuo. Sagitário vai inspirar você a olhar para frente e explorar novas oportunidades, especialmente no campo profissional. Seu entusiasmo e otimismo vão contagiar você, dando a você o impulso que precisa para enfrentar os desafios da semana. Quanto aos signos com os quais você pode experimentar alguma tensão, tenha cuidado com Câncer e Touro. Câncer pode estar excessivamente emocional ou sensível esta semana, o que pode colidir com sua necessidade de manter a lógica e o controle. Touro, por outro lado, pode ter uma visão mais rígida ou conservadora, o que pode levar a algum atrito se você tentar se mover muito rápido em questões importantes. Sua cor da sorte hoje. A cor vermelha será sua melhor aliada hoje. Aquário, esse tom vibrante e energético é associado à paixão, força e poder, qualidades que ajudarão você a encarar qualquer desafio que surgir. A frase do dia, cada passo que dou, por menor que seja, me aproxima da realização dos meus sonhos. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.